Referência em estofados é aqui na Center Móveis e Eletro de Jacobina. Aqui você encontra mais de 50 modelos de estofados pra você e mais, com promoções e dividido em 10 vezes sem juros. Vem conferir! Eu tô aqui paquerando esse lindo estofado. É o sofá design da Rebeca, com assento em espuma, reclinável, você puxa e ele aumenta o tamanho e apenas 10 parcelinhas de R$ 139,90. Tá? Apresento pra vocês o grande estofado Mônaco. Olha que lindeza! Espaçoso, design moderno, muito conforto e cabe toda a sua família. Apenas 10 parcelinhas de R$ 199,90. Vem comigo que tem muito mais opções e promoções nos nossos pisos. É sofá de novela que você quer? Moderno, estiloso, espuma, D33, molas ensacadas, o conforto essencial pra sua família. Aqui na Center Móveis tem o Sofá Bela, apenas 10 parcelinhas de R$ 379,90. Dá uma olhada nessa lindeza. A Center Móveis e Eletros, junto com a Design Cochões, preparou ofertas exclusivas pra você, pensando na qualidade e no conforto da sua casa. Olha pra esse sofá milão. Olha que lindeza! Ele aumenta seu tamanho e apenas 10 parcelinhas de R$ 199,90. Cama, box, casal, design e apenas parcelinhas de R$ 59,90. Arrume a casa toda, fazendo economia. Vem pra Center Móveis, que é preço baixo todo dia. Móveis e Eletros, maior variedade de produto. E no final, você recebe a entrega e a montagem completamente grátis. Vem pra Center! Té!